E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, a gente tá jogando a gameplay da DLC nova, chamada Wounds of Eventide. Hoje é o último episódio da série, a gente pretende fazer o final, no final do jogo. Não tem muita leitura, então se prepare aí pro show de horror. Vamos lá? No último episódio a gente derrotou a Crisanta, né, versão nova dela. A gente foi lá no monastério, lá no começo. Lá no começo. Pegamos um item do Enna, que é este aqui. Santa Chaga da Abnegação, eu acho, tomara. E antes da gente ir pro último chefe, a gente tem que fazer como se fosse final verdadeiro, e visitar aqueles sete altares. E com a pérola, que não chama pérola, chama outra coisa. E aí sim, a gente consegue fazer o final novo. Fazer o final verdadeiro pra fazer o final novo, porque você precisa chegar no trono. Então, se você mergulhar nas cinzas, não tem como fazer. Muito bem, a gente equipou aí as contas de rosário que eu mais gosto de usar. Acho que as mais importantes são a relicária do coração, que tem a regeneração automática do fervor. E aí, que eu acho muito importante, é o refígio do pericano, que te protege quando você toma um frasco. Tá ótimo. Pra atacar o último chefe, a gente vai usar aí a oração do tinto para suas merendas espinhosas. Vamos lá, enfrentá-lo. A gente tem um vídeo aí de como fazer o desafio de derrubar sete altares. A gente já fiz toda a gameplay desse jogo, de todas as DLCs. Vou estar melhorando um pouco o nosso canal, pra ficar mais fácil de achar, já que está tendo muitos acessos de blasfemos. Vamos lá. Eu descobri que se você usar isso aqui, você consegue acertar o último chefe antes de ver ele. Aqui é o diálogo normal. Escutem meus sonhos e seus passos se aproximando. Tento ainda no sonho falar com você e me apresentar. A guardião do milagre, do estandarte do milagre, um doarinho tensa e carrega o emblema do pai. Suas mãos de perdiência aguentada são os olhos com os quais nossa mãe não observa. Mas nada sei sobre você, além da face fria e anônima. Além de suas mãos calejadas, além do luto de suas mortes. Não sei nada sobre você, só um milagre sabe. Aí o menininho. Agora que sua espada cheia de culpa com a minha repleta de orgulhidão, elas viram em marcha em procissão. Eu amaldisco eternamente seu nome e eu te abençoo eternamente na sua morte. Bom, já começamos bem, começamos tomando uma bolinha deles. Não é incomum você dar umas travadas. Vamos usar isso aqui, porque pode usar, né? Aí é pra usar. A gente deu muito mais trabalho do que deveria, viu? A vergonha. Você estive a sua espelha no qual me viu dormindo. Agora me vejo desesperto como filho do milagre e alma. A gente está com 210 mil lágrimas de retenção. É nossa. Beleza. Segunda fase dele. Tomar um suco, né? Tem que abrir a espadinha. Claro que tem o ruim. Vamos usar os nossos recursos. Isso demora demais pra fazer esse chefe. Não é difícil. Não é difícil. Vamos usar esse aqui agora. Patã caiu, né? Caiu, bro. De novo, esse ataque de fogo é mais enjoadinho de defender. Então a gente só vai usar esse treino. Opa. Opa. Muito tranquilinho, né? Uma vez que você domina, fica muito, muito fácil. Lembra as primeiras vezes como foi difícil. Agora como a gente fez o final correto, a gente vai atrás desse espírito que foge. E aí que vai ser legal pra caramba. Suma Blasfêmia. Será que a gente está gravando? Sim. Vamos lá. Vamos falar como da corda. Você libertou sua santidade de uma tormenta tricosteante e agora ele caminha junto com as antivas procissões do outro lado do sonho. O berço do milagre penoso, a relíquia final, o grau de sangue ouro que emanou da testa do pai, enquanto ele silenciosamente lamentava pelo momento de sua conterção abençoada. A primeira relíquia está aqui no topo da montanha de cinzas ao lado do trono virado no qual sua santidade foi agraciada por nossa dor milagrosa. E agora sua comunhão final com o milagre o espera. Só você saberá o quanto dele penetrou em seu coração culpado. Mais uma vez, pra conseguir subir aqui, ó, você tem que quebrar os sete altares. E aí, como a gente está com os itens aí da DLC, ó, o que acontece? O trono emerge das cinzas até os céus. Ó, que legal. E agora a gente não pode mais usar o nosso poder. Olha, que coisa horrorosa. Seu golo. Aqui estamos, meu vulto rubro e você, neste lado do sonho. O milagre cedo me transformou num sentinela de seu lar sagrado. Esse é o meu novo chamado. O que você espera encontrar aqui, além da cinza ofuscante que ameniza nossas feridas e do vasto horizonte sem fim? O caminho dos caminhos termina. Terminou. E com ele, sua penitência. Agora que seu corpo, assim como o meu, seja banhado em sangue. Este será o seu lugar de descanso final. Mas ninguém poderá zelar por você. Não há sentido em recuar, perante os desejos do milagreiro. Oh! Aí ele fica aparecendo aqui no cantinho, viu? Ah, quase. Toma. Toma. Uma coisa importante é que se por acaso você for derrotado nessa fase, não tem problema. Você volta direto pra cá. Nossa. Fazendo que se caia, não tem problema. Batei nele bastante, viu? Sangue, pois só derramados nos aproxima da verdadeira santidade. É esquisito essa conversa. Olha lá, ó. Como é? É fato de mim, igual. Que coisa não vai bem, viu? Demorando, a gente não tem mais nada. Não tem mais nenhuma poçãozinha. E volta pro começo. A gente consegue o combate, se eu queria. A gente consegue o combate, se eu queria. Tô bem. Vou ficar de trás dela. Quietinho dessa vez. O que é se o frio que nasce em minhas entranhas? Será a morte da minha alma e da minha mente do meu ser? Tamo quase, tamo quase. Tô mal. Ainda não acabou. Aê. Ele nem sequer mostrou. Ele tinha mais uma fase, viu? Minha tarefa final está concluída. Partirei, assim como todos aqueles que me amaram. Agora, afunderei nesse mar de nuvens, nesse reino de pó e luzes bruxeloreantes. Ó, que beleza. Ah, foi bem rapidinho. Deu nem pra ver que cortou ele no meio. Suma blasfêmia. Agora, agora vem a final, né? Vamos lá. A gente estava protegendo isso aí. Ele estava protegendo isso aí. O guardião caiu. A verdadeira final está e espera. Afronta final. Agora, avance pelos mantos bordados com a luz. Olha que coisa esquisita. Colocar na thumb isso aí. Penetente que chega à nossa presença. Trazendo culpa para o mais sagrado dos locais, para os templos mais proibidos. Solando todas as leis e, assim, profanando sua santidade em pessoa. Somos a vontade suprema. Pois não há milagre que não brote do nosso desejo. Que não seja nosso reflexo. Que não seja a nossa palavra. A palavra que se fez carne e, então, foi santificada. Penetente, a luz pálida e inerte deste vasto horizonte, fere os seus olhos. Muito legal. Eles falam de jogral. Dessa processão mais antiga do que nós, que se estende à sua frente, sem fim nem começo. E a sermordade de almas angustiadas, prisioneiras da própria condenação e bênção. Esse é o caminho das processões ancestrais. O reino que o milagre construiu com fios de sonhos. Um domínio onde a fé se unificaria num único e ininterrupto ato de adoração. Que nos daria a luz e o tempo. Que nos tornaria eternos e mais ativos, altivos, do que o próprio céu. Você veio até esse lugar para expiar seus pecados, colocando um fim nesta obra. A destruição da nossa carne, que já foi palavra e que agora não passa do silêncio. Fazendo-nos baixar nos nossos olhos, abandonando o milagre. E por isso, nosso último desejo é a sua condenação eterna. Na vida e na morte, na fome e na sede, no sonho e na vigília. Enterrado sob camadas de cinzas, as cinzas de sua carne, ossos e tendão. Com a face execrada, com o nome esquecido, para tudo sempre. Nenhum penitente, nenhuma penitência pode expiar esse pecado. É muito difícil ler com eles falando. Mas, vamos. Esse é o preço a ser pago pela blasfêmia máxima. Que beleza. Olha só que bonitinho. Sensacional. Sensacional esse final. Está aí um menininho retorcido. Meio que agradece o penitente, né? Tudo vinculado ao milagre, começa a se desintegrar. Sensacional. Sobrou a Crisanta e o Homem da Corda. Tem nome, tenho certeza. É isso aí, pessoal. Acabou. Blasfemos. Aí tem todos os créditos, coisa e tal. E depois dos créditos, tem mais um negocinho. Olha só isso. É estranho, né? É bem estranho. Isso aí só vai aparecer no próximo Blasfemos. Blasfemos 2, que sai em 2023. Tomara que não atrase esse jogo. Um baita jogo. Foi sensacional. Agradeço a todos que acompanharam essa DLC 3. Conheceram agora o nosso canal. E agradeço a todos que assistiram a série desde o começo. A gente está... Faz anos que nós... Estamos gravando aí o Blasfemos desde que lançou. É assim, então, pessoal. Muito obrigado. Deixe o seu like se gostou. Inscreva-se no canal. Dá-lhe nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Blasfemos é um baita jogo indie. E também um baita Metroidvania. E baratinho. Eles devem ser gratuitos. E deixa um comentário para a gente. A gente gosta de estar lendo e tenta responder. Ajudar aí vocês na gameplay. Que os nossos vídeos não são muito bem organizados. Vamos dizer assim. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. E aí